Salve galera do canal, mais um vídeo. Esse vídeo é pra mostrar a reforma que eu fiz lá no fundo, tá vendo? A reforma do cactário. E assim, tá ficando bacana, eu tô organizando as plantas, como vocês estão vendo. É preciso ter um ambiente qualificado, um ambiente adequado. Então vou tá colocando a lona em cima, aqui é pra proteção do sol, pra proteger as plantas. Já coloquei algumas plantas, entendeu? Aqui o sol já não queima as plantas. Então ficou top. Essa estrutura aqui, ó. Tô gravando no... com a câmera angular pra ajudar. Fica legal. Então assim, tem muitas plantas. Aqui eu vou poder colocar muitas plantas que eu queria colocar. As bancadas são grandes, ajuda. Então tava desarrumado, agora tá ficando bacana. Olha desse lado os cactos. Eu vou colocar plástico aqui, porque aqui a chuva passa aqui. A chuva realmente vem desse lado. Ali eu coloquei um sombrite, pra não entrar a arapuá, porque a arapuá tá atacando muito as... Essas... Essas... Eufórbias aqui. Então é só aguardar pra ver, ó. As plantas. Então tá ficando bacana. Tá mais vazio, porque eu coloquei as plantas em outra estufa também. Eu vou distribuir bem. Então, desde já, muito obrigado a todos. Se inscrevam no canal e acompanhem mais vídeos que eu vou estar produzindo aqui pra vocês. Tchau, 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 tchau.